TV Divirta-se aqui no Curta Canoa, sétima edição, estamos com a cineasta Célia Gurgel. A Célia está aqui na mostra competitiva do Curta Canoa, participando com o filme Oito Estações, que é um filme muito bacana, um curta-metragem, sobre os trens, sobre oito estações de trens que o governo do estado do Ceará coordena. Célia, queria que você falasse sobre a sua participação aqui no Curta Canoa 2011 e falasse também sobre o seu filme. O participar do Curta Canoa tem sido muito gratificante, porque eu acho que é um momento de encontro, de descobertas. E o astral e a população, a juventude, as crianças também envolvidas nesse festival, tem sido uma surpresa para mim, foi uma surpresa. E tem sido muito interessante. Começou ontem, nosso vídeo já foi exibido e é um produto de uma disciplina. Eu queria que você falasse da história. Como surgiu a ideia de fazer sobre os trens de Fortaleza, que liga a região metropolitana? Então, esse trabalho, esse vídeo é resultado de um trabalho, de uma disciplina na Unifol, que a gente fez. E eu sugeri que o argumento fosse... Disciplina do curso de cinema, né? É, de audiovisual e novas mídias. Com o professor Valdo Siqueira. E essa disciplina, ela exigia que a gente fizesse ao final um documentário. E eu propus ao grupo que a gente pudesse estar fazendo um documentário sobre as pessoas que moram na linha do trem, que fica entre Fortaleza e Calcaia. E descobrimos que entre Fortaleza e Calcaia, entre as duas pontas, tem oito estações. Fazendo um pouco assim de paralelo com os quatro estações. O povo diz que não existe trem, né? Então, tem essa linha ainda. Estão fazendo a construção do metropolitano. E nós fizemos... Toda a equipe se envolveu, né? E fomos fazer primeiro um contato com as pessoas, localizar que pessoas estariam dispostas a dar depoimento. É a Célia Gurgel, a cineasta, mas duas pessoas na direção desse curta-metragem, né? Foi o Cássio Araújo e Karine Egipto. Mas teve o Valtemberg, o Pedro, a Laís. Então, um grupo grande, Ítalo, né? Que se envolveu e fez esse trabalho em grupo. E você, Célia, participou também de outros festivais com esse filme Oito Estações, que é um curta-metragem novo. E, além disso, também tem outros filmes seus. Queria que você falasse dos outros festivais que você participou. O Oito Estações esteve no Mostra Quixadá, de 2011, e também no Festicínio Maracanãú, também nesse ano, 2011. E os meus outros trabalhos... Tem um vídeo, Você Viu a Rosinha, que é o meu primeiro trabalho. Que é sobre a ditadura militar. O Você Viu a Rosinha é sobre a questão do trabalho infantil. Trabalho infantil, é verdade. E tem sido utilizado pelo Ministério Público do Trabalho, na formação de professores sobre a questão do trabalho infantil. O combate ao trabalho infantil. Aí você tem um segundo filme, que é sobre a ditadura, não? É, esse aí já é o terceiro. Terceiro. É o quarto. É o quarto. É o quarto. Porque teve notícias da Rosinha, o Mães de Metal, que é sobre as mães de roqueiros, né? Que nós fizemos também, em grupo. E o Dever Cumprido, que é o sobre a ditadura, que ficou lá na Mostra de Cine, em Ceará. E também em Jericoacoara. Célia, você participa de vários festivais, já fez vários filmes, vários curtas-metragens. Você também tem esse envolvimento com o cinema, já está fazendo curso de audiovisual e já fez vários filmes. Como é que você vê a produção audiovisual aqui do Ceará? Você que frequenta vários festivais, participa com seus filmes. Como é que você está observando essa proliferação de festivais, assim? É, eu digo que esse século, o século XXI, é o século da imagem. E como o século da imagem, há uma abertura muito grande para a participação de muita gente, de muitas formas. O que é mais importante é que, além de possibilitar muita gente capturar a imagem, colocar a imagem, divulgar suas imagens, está tendo a preocupação de formar cineastas. Cursos superiores, cursos de formação específico para formar cineastas. Essa preocupação de fazer uma coisa com qualidade. E eu vejo que está tendo muita qualidade nos produtos que estão sendo exibidos nos festivais. Isso é muito gratificante. Há uma troca entre profissionais de todo o Brasil. E isso é muito importante. Eu acho que deve ser reforçado. Eu queria até que você falasse para terminar, como é que está sendo o Curta Canoa para você? Você que frequenta outros festivais, como é que é o Curta Canoa para você? Esse festival que já está no sétimo ano e que também dá esse panorama dos novos cineastas, do Ceará e de fora, como é que você observa a programação desse ano, as mostras especiais, vai ter até desfile de moda, né? Como é que você espera aí dessa edição do Curta Canoa? Essa é a primeira... apesar de ser o sétimo Curta Canoa, é a primeira vez que eu venho. Eu tenho acompanhado na imprensa as outras edições. E eu vejo que tem sido muito intensa a programação. Ainda mais assim, como são curtas, há a possibilidade de se exibir muitos filmes e vídeos. E eu acho que vai ser a possibilidade da gente ter muita troca, né? Muito conhecimento, aprofundar. E eu vejo que se enraiza em Canoa Quebrada e em Heracati e provavelmente Majorlândia, que chava e as outras praias mais próximas, essa cultura de se fazer cinema e de se divulgar o cinema e ter gosto pelo cinema brasileiro. Aí, estamos com Célia Gurgel, a cineasta cearense que exibe seu curta-metragem Oito Estações, sobre os trens de Fortaleza e da região metropolitana, aqui no sétimo Curta Canoa. Obrigado, Célia. Até a próxima!